Música Rapaziada, olha o Corolla lá no fundo Já escolhemos as rodas E a gente já trouxe para dar uma abaixadinha Porque ficou meio alto Com as rodas Vamos mostrar para vocês Está fazendo preparada a suspensão Filé do boi Vou mostrar as rodas só depois que estiver baixa Não vou mostrar as rodas agora Só no final do vídeo Vou estar mostrando as rodas Aqui tem os amorcedores já feitos A gente vai montar agora o amorcedor aqui Já está preparado o amorcedor Só falta cortar a mola agora? Só cortar as molas E a capinha Cadê as capinhas? Vamos mostrar as capinhas que dá para aqui Eu já comecei a pintar aqui Começou a enferrujar tudo O disco aqui E eu passei uma tinta preta aqui Para ficar mais bonitinho E a gente vai tirar essas capinhas agora Vai para umas amarelas Vai tirar essa capinha vermelha aqui Vai pôr essas capinhas aqui Olha aí Olha Olha a da bremba ainda O frebremba original É bosta Olha a capinha amarela agora Vai ser essas capinhas amarelas Vai tirar essas daqui E vai pôr essas amarelinhas aqui Porque a roda tem uns detalhes amarelos As rodas tem uns detalhes amarelos Mas eu vou mostrar as rodas só depois que estiver pronto A suspensão no lugar aqui Ele baixo Certo? Então a gente vai montar aqui agora Cadê as molas, Thiago? Vai ter que arrancar as molas daqui ainda E a gente vai cortar as molas aqui Vai tirar essas molas aí Regular a altura aí Que vai ficar de acordo com os amortecedores aí Eu já volto para mostrar para vocês a altura que ficou E já vem para mostrar as rodas Já como vai ficar Daqui a pouco nós volto aí Vamos fazer as montagens aqui Rapaziada, ó Quando ela ficou pronto Não ficou aquelas coisas Que o carro é baixado Que arrastado no chão Porque eu quero conforto Para viajar Então, olha o que ficou aí Olha o peito de asa de pé Vamos quebrar as bolas Quando você passa, né? Olha o peito de asa Olha as rodas nova Já no lugar Mas A gente não vai mostrar aqui Eu vou mostrar as rodas Eu vou em outro lugar Para mostrar Mas é primeiro que eu vou fazer agora Quem quiser fazer a preparação Aqui foi preparado O torcedor Foi preparado em cima da Da suspensão original Para quem quiser fazer A sua preparação Vou deixar o recomendado aqui, ó O Tecar Nosso parceiro aí Mostra aí Tecar Lá tem o telefone Vou deixar o telefone aqui na descrição Mas Tem o telefone lá também Quem quiser fazer O povo que for mais ou menos da região perto Aqui próxima Entre em contato Faz um orçamento Traz aí Que vai ficar top Igual o Corolla aí Então A gente vai agora Num lugar ali Mas na hora Para a gente mostrar o carro andando Como fica a água Então Vamos para lá, Cali? Vamos Então a gente vai dar um pulo agora E já vai para lá do outro lado Que nós é tudo doido Chegamos aqui, rapaziada Então Deixo com vocês aí Como que ficou O Corolla Então Esse É o meu Corolla Como que ele está Hoje Acompanha ele E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí rapaziada Deixa aqui os comentários Se inscreva no canal E deixo lá O que você achou aí do Corolla Olha as rodas da Ferrari Não, não é da Ferrari, né? Modelo Olha as rodas modelo Ferrari No... Dezoito polegadas E... Por que eu escolhi as dezoito? Porque como a gente está viajando bastante A gente vai para Londrina, né? A gente vai para todo lugar É... O carro ficou bem confortável Para andar assim, rapaziada Essas rodas Para o perfil 40 Eu estava com as 20 No perfil 30 Só que para andar Era carroça Agora aqui Aqui é conforto Conforto e bonito Vai ter gente que vai Gostar das rodas E vai ter cara que não vai gostar Mas... Importante que eu gostei, né? Eu gostei Estou corrente do carro A altura que ficou boa Ficou dois dedos Paralama, pneu, paralama Atrás eu pedi para deixar um pouco mais alto Porque... Eu carrego Às vezes quando vai para viajar Vai sempre dois gordinhos ali atrás Então o carro está abaixado Então o carro está abaixado Então aqui atrás Estou com três dedos Três dedos atrás Dois dedos na frente A altura está boa Não vou ter problema Com legalização Com polícia Essas coisas Porque o carro Não é legalizado E a altura Pode ver aqui do chão Está a altura original do carro Olhando bem Então... O que é que tem, rapaziada? Coralão da Autogiro Está o... Filé Aro 18 Conforto Top Então... Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal Ruma aos 400 mil aí Eu acho que... Mais um meizinho aí Eu acho que... Creio que não é que consegue Bater os 400 mil aí Depois rumo a meio milhão de inscritos Beleza? É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau